Bom dia! Mais um dia, gente. Eu esqueço de gravar. Esqueço, esqueço, esqueço mesmo de gravar e peço desculpas. Esse é meu café da manhã. Hoje é quinta-feira, tá, gente? Quinta-feira. Esse é meu café da manhã. Aqui tem manga com chia. Meia manga, metade de uma manga bem docinha. Essa manga está. Aqui tem um café com leite e uma tapioca. Eu não fiz o pão de queijo de tapioca, mas eu vou fazer uma receitinha. Sexta-feira é feriado. Eu não trabalho, eu acredito, porque eu vou fazer aqui uma receitinha. Meu almoço. Eu cheguei e já estava quase tudo pronto. Deixa eu colocar aqui a câmera no tripé. Só um minuto. Então, esse é meu almoço. Aqui tem arroz. Ai, gente, que sol! Eu coloquei aqui essa cortina para o sol ficar essa hora à tarde. Eu coloquei aqui. Tem arroz. Esse aqui é girimum, que eu fiz no forno. Olha só como é que eu faço. Eu faço assim, tá, gente? Eu faço bastante e guardo aqui, porque fica melhor. Fica melhor para eu ir só comendo. E eu esquentei junto com o feijão. Aqui tem feijão, tem cuscuz. E salada. Essa salada não está muito bonita, porque foi de ontem, tá? Janta. Eu também guardei, não joguei fora. E de fruta eu vou comer manga. No café da manhã eu comi meia manga. E agora eu vou comer outro. Eu não vou fazer suco. Ah, vou colocar um pouquinho de chia na minha manga. E não vou fazer suco agora. Vou fazer suco só mais tarde. Gente, agora eu não vou fazer suco, não. Eu estava com saudade de comer cuscuz. Eu fiz esse cuscuz ontem à noite e não comi. Então, eu vou comer agora. Eu estava com muita saudade de comer. E vou colocar um pouquinho de azeite. Eu gostei desse azeite, gente. Esse azeite beirão. Estava super baratinho. Eu gostei, gostei demais. Vou tomar água. Está muito quente e eu vou tomar água. Cheguei agora à tarde. É três e meia. Eu passei na Quitanda. Comprei duas massas de tapioca. Essa massa de tapioca é peneirada, mas eu ainda peneiro. E ela é muito boa, muito boa mesmo. Vale muito a pena comprar massa de tapioca. Estava R$4,95, gente. E eu comprei uma massa de tapioca essa semana, domingo de manhã, por R$7,00 aqui do lado da minha casa. Um absurdo. Eu comprei esse melão espanhol. Estava R$1,24. Não, o quilo estava R$1,48. Foi R$1,24 aqui. Comprei essa couve-flor. O quilo é R$8,95. Eu comprei essa pequenininha porque eu quero fazer uma pizza de couve-flor. A base da massa é essa. A massa vai ser essa. E eu vou ver se dá certo. Se der certo, eu faço o vídeo. Isso aqui é bolo de ameixa. E isso aqui é de macaxeira, tá, gente? Esses bolos, pelo menos de macaxeira, não vai ovo. Uma delícia. Comprei três kiwi. Comprei três laranjas. Eu sempre compro de pouco, tá, gente? Eu compro assim, mas eu compro de pouco. Porque eu sempre vou comprando pra não comprar muito e se perder. Eu não sou a melhor pessoa pra comer fruta, mas... E comprei maracujá, tá? Aqui tem maracujá. E vou comprar banana porque a banana lá estava um absurdo. Quase R$4,00 o quilo da banana. E aqui eu compro uma palma por R$3,00. Ou a R$2,50, R$2,00. Então, é isso, gente. Depois eu volto. Bom dia! Vamos começar mais um dia. Hoje já é quarta-feira, gente. Ontem eu gravei só um pouquinho das minhas compras que eu fui necessário. Porque eu fui fazer muita coisa. Fui arrumar muita coisa. Tava muito quente. Eu tava estressada. E depois fui caminhar. E chegou a noite. E a noite eu fiz só um macarrãozinho com uma salada. E foi isso, gente. E também comi abóbora. Então, eu já tomei... Comi minha granola, comi a chia. Eu não mostrei porque todos os dias eu como a mesma coisa, né, gente? Então... E aqui é meu café da manhã. Gente, que delícia! É, tá feio. Realmente ficou um pouco feio. Eu não sei por que ficou feio, gente. Não sei se é porque minha frigideira é muito grande. Talvez uma frigideira menor fique mais bonita. Isso aqui é tipo um pãozinho de queijo. É tapioca. A massa de tapioca, ovos. Se você quiser botar queijo, se você quiser botar requeijão, o que você quiser botar, eu não coloquei, tá? Eu só peguei um ovo, bati assim no prato mesmo. Bati assim, sabe? Com um garfo. Deixei bem clarinho. E botei duas colheres de tapioca. Esse daqui está de vinho. Eu coloquei um pouquinho, um fiozinho de azeite. Só pra não grudar, porque eu nunca tinha feito. Mas, gente, ficou delicioso. Ó, esse lado eu deixei de achar mais um pouquinho. É um pão de queijo. De tapioca. Sabe? Muito bom. Eu acredito que se botar um requeijãozinho... Eu vou comprar o requeijão. Eu não tenho. Eu vou fazer com requeijão. Eu vou fazer receitinha aqui pro canal com requeijão. Se você quiser receitinha, eu faço, tá? Mas ficou delicioso. Eu amei a receita. Amei, amei. Eu sempre faço a tapioca, né? Sempre, sempre. E assim, meu filho, ele tem o hábito de comer muito pão. Então, eu estou tirando esse hábito dele. Eu não comprei pão segunda. Eu não comprei pão ontem. Não comprei pão hoje. Quer dizer, eu moro do lado da padaria, gente. A tentação é grande. Porque o cheirinho de pão francês é cruel. Então, assim, eu fiz a... Eu acho que não era pra eu ter colocado o azeite. Eu não vou colocar da próxima vez. E eu vou fazer. Vou fazer receitinha. Porque eu amei. Vocês precisam saber, gente. É delicioso. É muito bom. Quando eu for fazer, eu vou fazer com requeijão, tá? E aí, eu vou fazer com requeijão.